Bom dia, a sair do Sobreiro com um tempo igual ao de ontem, hoje é até a Tricastela, à volta de 20 km, a minha esperança é que em baixando um bocadinho aqui a cota, por acaso agora estou a subir, mas em baixando um bocadinho a cota, esta nublina desapareça, porque vento pelo radar, não há chuva nesta zona, e realmente não está a chover, mas estou dentro da nuvem, e dentro da nuvem isto molha não é? Olha lá, mais à frente eu já gravo mais, porque estar aqui o telemóvel fora com este ambiente não é bom, vamos caminhar! Vem se threadessa, olha aí um út-l cinso. Rei de directors. Obrigado. O caminho tem vindo a descer e já consegui descer abaixo da nuvem, a nuvem ainda continua cá em cima e já tenho uma paisagem que vale a pena ver, já está a ficar bonito agora. Felizmente saiu da nuvem e acho que está a poder ser cá, mas também falta para acabar a marcha doce. Música 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 Terminada, estou em Tricastel, já me instalei no albergue, estou no Atrios, não sei porque é que se chama Atrios, é bastante rústico, aquilo era muito excelente, uma coisa qualquer que foi transformada em albergue. Aliás, alguns, mas já passei, acho que era mesmo esse. A etapa foi muito fresquinha, muito fresquinha. É engraçado que eu há dois dias atrás a sensação que tenho é que estava no verão, há dois, três, quatro dias atrás estava no verão e agora a sensação que tenho é que estou no inverno outra vez. Ainda bem, olha, voltou, o casaquinho voltou e teve que ser, não é? E a etapa foi mesmo muito fresquinha e grande parte do percurso foi feito a uma cota em que estava dentro da nuvem, por assim dizer. Então aquela humidade condensava no corpo e deixava completamente tudo molhado. A mochila teve que vir sempre protegida com a capa de chuva e foi assim durante 15 km praticamente. Só nos últimos 5 km é que desci das nuvens e consegui ver a paisagem porque até aí a paisagem que eu via tinha entre 20 a 50 metros de distância e acabava de ir aquela na bolina que se vê aqui no vídeo. Passei também por um castanheiro centenário com várias centenas de anos, acho eu, é enorme. Eu gravei isso na GoPro, depois não se esqueçam de conseguir os vídeos da GoPro, vejam esses que vai lá estar. Aliás, os vídeos da GoPro têm mais informação do que estes. Até a informação sobre os albergues e coisas assim. Este aqui que eu estou a fazer só um resumo diário, portanto não posso estar a alongar muito. E amanhã o caminho vai ser em direção a Sárria. Há duas hipóteses, aqui à saída de Tricastela, por Samos e por Sanchilo. Vou pelo lado de Sanchilo porque há 25 anos fui por Samos, bicicleta, e acho que é mais adequado para bicicleta porque é a estrada. E este é mais campo. Isto é o que eu acho. Vamos ver se é mesmo assim. Então, encontramos-nos na próxima etapa a caminho de Sárria. Tchau, até a minha.